Foi a última sessão do primeiro semestre deste ano. Na oportunidade, o vereador Fábio Gentil apresentou o projeto que cria o Dia Municipal do Regueiro, a ser comemorado anualmente no segundo sábado de setembro. E a data escolhida como mês de setembro foi a data de nascimento do meu amigo Edson, Edson conhecido como AM Show, que foi o precursor, foi aquele que trouxe e implantou o Regno da cidade de Caxias. É uma forma que a nossa população, que os regueiros de Caxias, tem de agradecer a ele e sua família por todo o bem feito, por toda a cultura trazida ao nosso município. Neto do sindicato lembrou a passagem de Flávio Dino em Caxias, em evento promovido pelo Sindicato de Logistas e Câmara de Dirigentes Logistas. E nós ouvimos do candidato Flávio Dino as suas propostas para o município de Caxias, que são propostas muito viáveis, e a Associação Comercial, os comerciantes, estão de parabéns por ter apresentado ao candidato as suas propostas, que com certeza irá melhorar a nossa cidade e também o nosso estado do Maranhão. A presidente da Câmara, a vereadora Ana Lúcia Chimenez, fez um balanço dos trabalhos desenvolvidos durante esses seis meses, quando foram votados projetos de grande importância para os caxienses. Nós tivemos várias lutas, várias discussões, pautas muito importantes, os mototaxistas, um projeto muito bom para Caxias, foi tudo aprovado, tudo ok. A questão do pessoal do SAAI foi importante também, que foi ano passado. Nós tivemos também reunião com professores, sindicato de professores. Tivemos vários projetos, a LDO, que nós também votamos agora. Agora...